Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Dias, sejam bem-vindos ao curso para iniciantes de violão. O violão, dessa forma que conhecemos mais moderna, foi confeccionado na Espanha. É um instrumento muito prático, fácil de se levar e se usa muito para acompanhar alguém que está cantando. Ao longo dos anos, foi havendo várias modificações e hoje em dia temos muitas possibilidades de marcas e modelos no mercado. Vamos então agora conhecer o nosso instrumento. Este é o corpo. Dentro do corpo do violão é onde o som se propaga. Aqui é a boca. Cavalete. Esta peça marrom de madeira. Esta partezinha branca. Rastilho. As cordas. Nós temos o braço do violão. Mão ou cabeça. Temos aqui também as tarraxas que usamos para afinar o violão. Temos aqui esta outra pecinha branca que se chama pestana. No braço do violão. No braço do violão, nós temos as casas, onde vamos colocar os dedos. E as casas são divididas pelos trastes. Esses ferrinhos que formam as casas. Este desenho em volta da boca se chama mosaico. Cada violão tem um mosaico diferente. Aqui, nós temos algumas bolinhas pretas, que são as marcações do violão. No caso do meu violão, tem uma marcação na casa 5, na casa 7 e na casa 12. Essas marcações facilitam você se situar pelas casas no braço do violão. No caso deste violão, que é um violão elétrico, nós temos aqui a eletrônica do violão. Onde temos volumes, equalizações e o afinador. Como este violão é elétrico, nós temos aqui onde você coloca o cabo, que se chama jack. Ao mesmo tempo que é um jack, ele é a roldana, onde você vai colocar a alça do violão para tocar em pé. Vamos falar um pouco sobre a escolha do violão. Se você ainda não tem um violão, está começando agora na música, ou está começando agora a tocar um violão, É muito importante, na hora de escolher o seu instrumento, levar várias coisas em consideração. A primeira coisa que você deve escolher, são os tipos de cordas que você vai usar no seu violão. Nylon ou aço. Para iniciantes, o nylon é um pouco mais fácil de se tocar. Com os dedos da mão esquerda que se toca o violão, é normal a sua mão ir calejando. Então o nylon vai doer um pouco menos. É importante que quando começar a dar os calos no seu dedo, você não arranque, pois é uma proteção que o seu corpo vai fazer, e se você arrancar, o calo vai voltar. Com o tempo, a sua mão vai parar de descascar e vai doer menos. A segunda coisa que deve ser levada em consideração, é o modelo do violão. No caso do violão que estou usando, é um violão de nylon, do modelo flat. Você pode notar que ele é um pouco mais fino do que os violões convencionais. Nós temos também alguns outros modelos de violão, como você pode ver na imagem. Violões jumbo, folk, violões menores para crianças. É muito importante na hora da escolha do seu instrumento, você levar todas essas coisas em consideração. Se é aço, se é nylon, o modelo influencia muito no som. Um violão jumbo, um violão folk, um flat, tem várias características, um violão diferente do outro. É muito importante, se você for canhoto, também procurar um violão totalmente invertido. Não apenas inverter as cordas. Eu sempre falo para todas as pessoas que me perguntam, que o canhoto deve aprender normalmente como um destro. É um instrumento onde você precisa das duas mãos para tocar. Se você é canhoto, pode ter facilidade na mão esquerda, mas vai ter dificuldade na direita. Se você é destro, vai ter facilidade na direita e dificuldade na esquerda. Portanto, acho que não tem problema você tentar tocar sempre dessa mesma forma. Mão esquerda no braço, mão direita no corpo.